Neste vídeo você vai conhecer a história de Mestre Bimba. E se você ainda não sabe por que este homem foi tão importante para a capoeira, fica até o final do vídeo porque vamos falar sobre isso. Mestre Bimba nasceu no dia 23 de novembro de 1899. Algumas fontes dizem que foi em 1900, em Salvador da Bahia, no bairro Engenho Velho. Seu pai, Luiz Cândido Machado, era campeão de Batuque, uma luta do Nordeste que já não existe mais. E sua mãe chamava Maria Martinha do Bonfim. O nome completo de Mestre Bimba é Manuel dos Reis Machado, mas ele já recebeu seu apelido no primeiro dia de vida. Conta-se que sua mãe achava que estava grávida de uma menina, enquanto a parteira acreditava que seria um menino. As duas apostaram e a criança, quando nasceu, recebeu o apelido de Bimba, que na região era uma expressão usada para o órgão genital masculino. Aos 12 anos, Bimba começou a treinar capoeira com um africano chamado Bentinho, um capitão da Companhia de Navegação Baiana. Depois de quatro anos treinando, ele começou a dar aulas também, ainda ensinando a capoeira antiga que ele havia aprendido. Nessa época, a prática da capoeira ainda era proibida e punida com dois a seis meses de prisão. Mestre Bimba dava aula no clube União em Apuros, no bairro da Liberdade, que era habitado na maioria por negros de classes populares. Nessa época, o mestre também dava aulas particulares, nos quintais dos seus alunos mais privilegiados. Na sua adolescência, Mestre Bimba trabalhou como garimpeiro, carpinteiro, Al-Musharif, Estivador e vários outros, mas sempre quis se aprofundar mais na capoeira. No fim dos anos 20, Mestre Bimba percebeu que a capoeira estava perdendo um pouco do seu poder como luta e experimentou juntar elementos do batuque e movimentos criados por ele. Também desenvolveu uma metodologia para ensinar os seus alunos de forma mais fácil, sendo que até então o aluno aprendia só assistindo e tentando na roda. Assim, usando movimentos mais rápidos e eficazes, ele criou um novo estilo de capoeira, que ele nomeou de Luta Regional Baiana, sem usar a palavra capoeira porque ainda continuava uma prática ilegal. Hoje o conhecemos como capoeira regional, segundo o próprio Mestre, uma verdadeira luta boa para o físico e para a mente. Mas antes de falar sobre a primeira academia de capoeira, quero te pedir uma coisa. Se você está gostando do vídeo, clica aqui embaixo para se inscrever e receber mais conteúdos como este. Em 1930, Mestre Bimba se apresentou para o governador e conseguiu convencer as autoridades de permitir a prática da capoeira, mas somente em lugares fechados e com autorização da polícia. Então ele fundou a primeira academia de capoeira no mundo, em 1932, mas demorou até 1937 para receber o registro de diretor de curso de educação física para o seu centro de treinamento. Mestre Bimba era muito bom no seu esporte. Ele era um lutador temido e recebeu o apelido de três pancadas, porque diziam que era o máximo que seus adversários aguentavam. Desafiou qualquer lutador baiano da época e venceu todos, mas sempre deixou claro que essas lutas deveriam ser separadas da capoeira e nunca lutou ao som do berimbau. Além de ser um ótimo lutador, Mestre Bimba também era um grande educador, que estabeleceu regulamentos e metodologias na sua academia. Para tirar a capoeira da marginalidade, ele entendeu que precisaria de um código de ética e estruturas e desenvolveu rituais como batizados, formaturas e especializações. Na sua academia tinha várias regras, como por exemplo, não beber, não fumar, evitar demonstrações, praticar os fundamentos todos os dias ou ficar o mais próximo do seu adversário possível. Os jovens capoeiristas deviam ter notas boas na escola e só entrava para treinar quem trabalhava ou estudava. Assim, o Mestre atraiu pessoas de todas as classes sociais na academia. Até senadores e celebridades treinavam com ele. Também começou a usar o uniforme branco, que sempre devia estar limpo e apresentável, além de lenços coloridos para a graduação. Seus alunos passavam pelas sequências básicas e, para os seus formados, ele oferecia cursos de especialização, como emboscadas na mata ou defesa contra armas. Mestre Bimba também mudou a parte da música, usando apenas um berimbau e dois pandeiros, e criou vários ritmos, como yuna ou amazonas. Mestre Bimba foi uma pessoa visionária, não só dentro do esporte, mas também para divulgar sua arte. Ele fez inúmeras lutas e apresentações para o público e até passou a dar aula num quartel de exército. Em 1942, ele abriu a sua segunda academia e, em 1953, se apresentou com seus alunos no Palácio do Governo, onde o então presidente Getúlio Vargas estava assistindo à apresentação. O presidente ficou tão impressionado que legalizou a capoeira por completo e o oficializou como esporte através do Ministério da Educação. Getúlio Vargas também declarou a capoeira como o único esporte verdadeiramente nacional. Mesmo com este reconhecimento e o crescimento enorme da capoeira, Mestre Bimba não estava feliz com a maneira que ele e seu trabalho estavam sendo tratados pelas autoridades baianas. Reclamava de promessas descumpridas e falta de apoio, e por isso decidiu em 1973 se mudar para Goiânia, aceitando o convite de um ex-aluno seu. Mas em Goiânia também não foi recebido da forma que esperava. Passou por dificuldades financeiras e falta de apoio novamente. Mesmo assim, não quis voltar para Salvador. No dia 5 de fevereiro de 1974, apenas um ano depois de se mudar para Goiânia, Mestre Bimba morreu aos 74 anos devido a um derrame cerebral. As academias da Bahia ficaram fechadas por sete dias em sua homenagem. A influência de Mestre Bimba é notável na capoeira até hoje. Ele foi um dos grandes responsáveis de tirar a capoeira da marginalidade, e assim contribuiu para a sobrevivência dela. Não sabia ler nem escrever, mas conseguiu transformar uma atividade perseguida em arte nacional. Ele também foi responsável para a profissionalização da capoeira, pois antes não existia a profissão de um professor de capoeira. Seu trabalho foi reconhecido por diversos, na maioria depois da sua morte. Seus métodos atravessaram as fronteiras e ajudaram a espalhar a capoeira pelo Brasil e pelo mundo. É o mestre de capoeira mais buscado na internet e tem inúmeros filmes, livros e músicas sobre ele. Se você quiser mais vídeos como este, clica no like e não esquece de se inscrever no canal. E já que você ficou até o final, tenho uma informação extra para você. Sabia que o Mestre Bimba tinha 1,94m de altura e que ele cobrava o mesmo valor para treinar e para assistir a sua aula? Semana que vem tem vídeo novo. Até lá você pode assistir este aqui. Até o próximo vídeo.